Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como vocês podem ver, estou iniciando aqui um vlog. Vocês estão vendo um cenário diferente, né? Esse cenário aqui, algum de vocês vai saber onde é que eu estou. Estou aqui na casa da mãe e vou gravar para vocês aqui, fazendo algumas coisas, ajudando ela a organizar algumas coisas. Estou tudo fora do lugar, tudo desorganizado. Por conta da gente estela de fumo, que ontem teve fumo, aí eu fico zuê, né? A bagaceira mesmo. Aí eu vou tentar organizar aqui mais ela e vou dar uma lavada aqui no banheiro dela, organizar aqui que está bem sujo também. Aí eu vou gravar para vocês. Espero que vocês gostem. Vocês vão me acompanhar aqui aos poucos, né? O que eu for fazendo e dando, eu vou gravando para vocês. Aí aqui eu vou mostrar um pouco de como está o banheiro dela. Ela vim ajudar ela aqui porque ela tem um probleminha nas pernas que ela não consegue ficar muito tempo em pé, que fica com as pernas cansando, né? Aí eu vim organizar aqui, dar uma ajudadinha nela, ajudar ela aqui, né? Organizar as coisinhas dela. Aí eu vou lavar o banheiro e vou mostrar para vocês. Vou mostrar um pouco do banheiro como está. Pronto, olha. Como está aqui, aí eu vou dar uma lavada aqui, passar um pouco de água com sabão líquido e água sanitária nas paredes, né? Vou lavar ali o vitrô, dar uma limpadinha ali. Aqui foi onde fizeram a encanação errada. Os prendeiros que fizeram, fizeram errado. Aí meu irmão quebrou a parede ali, né? Onde é o cano para poder fazer a encanação. Só que mesmo assim não teve como porque o cano está todo entupido. Aí vai ter que trocar tudo isso aqui, isso aqui é a encanação, para poder ficar o chuveiro ativo mesmo, né? Aí aqui o chão como é que está. Precisa lavar ali o rabo, que é ali onde fica a sujeira. Porque aqui nós é do sítio. Aí sai para o chão, lá para o terreiro, né? E termina aqui, que entra com lama, às vezes pele de fumo mesmo, nos pés, aí fica ali todo junto. Aí aqui o vaso que eu vou lavar. Aqui está as vassouras, o rodo. Aquilo ali é o negócio de eu lavar o vaso. Aí vou dar a limpada aqui, aqui. Vou limpar ali o espelho. Também o espelho do banheiro. Aquele, né? Aí eu tive a ideia de colocar esse espelho aqui, o espelho grande dela, ó. Que fica bem melhor para quando a gente for se arrumar, já está aqui no banheiro. Aí vocês vão me acompanhando aos poucos. O que eu for fazendo, vocês vão me acompanhando. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto